E é isso aí, para a alegria do povo permanecer E o trabalho continuar, volte 10 É normélia na cabeça e no coração, hein? Vice-Tonho de Juzinho O picado e o atizeiro é 10 Porque ela é decente Gameleira e o sapé é 10 Porque ela conquistou a gente Vila Esperança e o Oparo é 10 Porque ela é decente O Centro, o Baldez e o Bécio é 10 Toda cidade vem com a gente Decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente Decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente É 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10 Sai do chubiribó, hein? É 10 da cabeça, é 10 Todo mundo é 10, hein? Para a prefeita, não se esqueça É 10, até 10 É 20 da cabeça, é 10 É 10, é 10 da cabeça, é 10 A mulher que tem um trabalho incomparável Vem esse Tônio de Joãozinho, hein? Vem que vem! Vem que vem! Garranjo e toda a São José é 10 Porque ela é decente A Pedangue e a Palmeira é 10 Porque ela conquistou a gente O Adalame e a do Fogo é 10 Porque ela é decente Vila e Curitiba e as Lares é 10 Vem, toda cidade vem com a gente Decente, decente, decente O 10 conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente Decente, decente, decente O 10 conquistou a gente Decente, decente É 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10, é 10 Todo mundo é 10, hein, velho É 10, é 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10, é 10 V, 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 v O decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente, Normélia conquistou a gente Decente, decente, Sente, o Das conquistou a gente Decente, decente, toda cidade vem com a gente Dono, estamos com você, hein? Vice, Dono de Jonsinho, que tem um trabalho incomparável É sucesso, hein? É Normélia na cabeça e no coração Juntos somos mais fortes Ficha limpa como a gente, trabalho sério e decente Normélia é dez, contõe o meu povo Não troque o certo pelo duvidoso Nono, nossa confiança Nono, estamos com você Nono, Normélia de novo Pirimbal é dez com a força do povo Nono, nossa confiança Nono, estamos com você Nono, Normélia de novo Pirimbal é dez com a força do povo Normélia já mostrou que aquela política antiga acabou Por nossa cidade ela tem todo respeito e amor Vamos continuar trilhando esse novo caminho Juntos com Normélia e Tonho de Jonsinho Nono, nossa confiança Nono, estamos com você Nono, Normélia de novo Pirimbal é dez com a força do povo Nono, nossa confiança Nono, estamos com você Nono, Normélia de novo Pirimbal é dez com a força do povo Com mais saúde e segurança Esporte e educação O meu voto é consciente Meu voto é dez de coração Normélia e Tonho Compromisso e popularidade eles têm Toda gente reconhece que essa dupla é do bem Nono, nossa confiança Nono, estamos com você Nono, Normélia de novo Pirimbal é dez com a força do povo Nono, nossa confiança Nono, estamos com você Nono, Normélia de novo Pirimbal é dez com a força do povo Nono, Normo Quero viver bem Minha família também Nas minhas raízes Fiz meu lar Normélia fez o futuro nascer Economia crescer E orgulho de ser de Pirimbal voltar Quero ser respeitado Também quero ter moral Quero ser bem representado Quero poder sentir orgulho Afinal, por isso que eu voto em Normélia Por isso que eu voto por Pirimbal Vontade de crescer É o que eu sinto Eu voto em Normélia Que é dez e joga limpo Pra cuidar de todos Pra ficar lindo É só teclar o dez Confir mais, sair sorrindo Em Normélia eu voto rindo Meu voto tem moral Pirimbal quer mais Normélia perfeita de Pirimbal Agora é com vocês Todo mundo na palma da mão Vai! Vontade de crescer É o que eu sinto Eu voto em Normélia Que é dez e joga limpo Pra cuidar de todos Pra ficar lindo É só teclar o dez Confir mais, sair sorrindo Vontade de crescer É o que eu sinto Eu voto em Normélia Que é dez e joga limpo Pra cuidar de todos Pra ficar lindo É só teclar o dez Confir mais, sair sorrindo Quer ver Pirimbal Continuar crescendo Então vote com amor Para a prefeita Normélia dez Vice Conhe o de Joãozinho Vontade de crescer É o que eu sinto Eu voto em Normélia Que é dez e joga limpo Pra cuidar de todos Pra ficar lindo É só teclar o dez Confir mais, sair sorrindo Em Normélia eu voto rindo Meu voto em moral Pirimbal quer mais Normélia é a prefeita de Pirimbal E é isso aí Para a alegria do povo permanecer E o trabalho continuar Volte dez É Normélia na cabeça e no coração Vixe Tonho de Joãozinho O picado e o atizeiro é dez Porque ela é decente Gameleira e o sapé é dez Porque ela conquistou a gente Vila Esperança e o Oparo é dez Porque ela é decente O centro, o baldez e o béss é dez Toda cidade vem com a gente Decente, decente, sente O Nesco conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente Decente, decente, sente O Nesco conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente É dez, da cabeça é dez É dez, da cabeça é dez É dez, é dez É dez, da cabeça é dez É dez, da cabeça é dez É dez, da cabeça é dez É dez Sai do chubiribão, hein? É dez, na cabeça é dez, todo mundo é dez, hein Para a prefeita, não se esqueça, dez É normélia na cabeça e no coração A mulher que tem um trabalho incomparável Vice-Tônio de Joãozinho, hein Vem que vem Garrancha e toda São José é dez Porque ela é decente A Pintang e a Palmeira é dez Porque ela conquistou a gente O Adalame e a do Fogo é dez Porque ela é decente Ila e Curitiba e as Lares é dez Vem, toda cidade vem com a gente Decente, decente, sente O dez conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente Decente, decente, sente O dez conquistou a gente Decente, decente É dez e a cabeça é dez É dez, é dez Todo mundo é dez, vem ver É dez, é dez E a cabeça é dez É dez, é dez F , f , f , f , f , f , f , f , f Recente, decente, toda cidade vem com a gente. Dono, estamos com você, hein? Vice, Tonho de Jonsinho, que tem um trabalho incomparável. É sucesso, hein? É normelha na cabeça e no coração. Juntos somos mais fortes! Ficha limpa como a gente, trabalho sério e decente. Normelha é dez, contõe o meu povo, não troque o certo pelo duvidoso. Nono, nossa confiança, nono, estamos com você. Nono, normelha de novo, Pirimbao é dez com a força do povo. Nossa confiança, nono, estamos com você. Normelha de novo, Pirimbao é dez com a força do povo. Normelha já mostrou que aquela política antiga acabou. Por nossa cidade ela tem todo respeito e amor. Vamos continuar trilhando esse novo caminho. Juntos com Normelha e Tonho de Jonsinho. Nono, nossa confiança, nono, estamos com você. Nono, normelha de novo, Pirimbao é dez com a força do povo. Nossa confiança, nono, estamos com você. Nono, normelha de novo, Pirimbao é dez com a força do povo. Como é saúde e segurança, esporte e educação. O meu voto é consciente, meu voto é dez de coração. Normelha e Tonho, compromisso e popularidade eles têm. Toda gente reconhece que essa dupla é do bem. Nono, nossa confiança, nono, estamos com você. Nono, normelha de novo, Pirimbao é dez com a força do povo. Nossa confiança, nono, estamos com você. Nono, normelha de novo, Pirimbao é dez com a força do povo. Nono, normo. Quero viver bem, minha família também. Nas minhas raízes, meu lar. Normelha fez o futuro nascer, economia crescer. E orgulho de ser de Pirimbao voltar. Quero ser respeitado, também quero ter moral. Quero ser bem representado. Quero poder sentir orgulho, afinal. Por isso que eu voto em Normelha. Por isso que eu voto por Pirimbao. Vontade de crescer, é o que eu sinto. Eu voto em Normelha, que é dez e joga limpo. Pra cuidar de todos, pra ficar lindo. É só teclar o dez, confiar, mas sair sorrindo. Em Normelha eu voto rindo, meu voto tem moral. Pirimbao quer mais, Normelha perfeita de Pirimbao. Agora é com vocês, todo mundo na palma da mão. Vai! Vontade de crescer, é o que eu sinto. Eu voto em Normelha, que é dez e joga limpo. Pra cuidar de todos, pra ficar lindo. É só teclar no dez, confiar, mas sair sorrindo. Vontade de crescer, é o que eu sinto. Eu voto em Normelha, que é dez e joga limpo. Pra cuidar de todos, pra ficar lindo. É só teclar no dez, confiar, mas sair sorrindo. Quer ver Pirimbao continuar crescendo? Então vote com amor, para a prefeita. Normelha, dez. Vice, Tonho de Joãozinho. Vontade de crescer, é o que eu sinto. Eu voto em Normelha, que é dez e joga limpo. Pra cuidar de todos, pra ficar lindo. É só teclar no dez, confiar, mas sair sorrindo. Em Normelha eu voto rindo, meu voto tem moral. Pirimbao quer mais, Normelha perfeita de Pirimbao. E é isso aí, para a alegria do povo permanecer. E o trabalho continuar, volte dez. É Normelha da cabeça e no coração, hein. Vice, Tonho de Joãozinho. O Picado e o Otizeiro é dez, porque ela é decente. Gameleira e o Sapé é dez, porque ela conquistou a gente. Vila Esperança e o Oparo é dez, porque ela é decente. O Centro, o Baldez e o Béz é dez. Toda cidade vem com a gente, decente, decente, sente. O Nesco conquistou a gente, decente, decente. Normelha conquistou a gente, decente, decente. O Nesco conquistou a gente, decente, decente. O Nesco conquistou a gente, decente, decente. O Nesco conquistou a gente, decente, decente. É 10 da cabeça, é 10, é 10 Sai do chubiribol, hein? É 10 da cabeça, é 10 Todo mundo é 10, hein? Para a prefeita, não se esqueça 10 é normélia na cabeça e no coração A mulher que tem um trabalho incomparável Vem esse torno de Joãozinho, hein? Vem que vem! Garrancha e toda São José é 10 Porque ela é decente A pentangue e a palmeira é 10 Porque ela conquistou a gente O Adalaminha do Fogo é 10 Porque ela é decente Vila e Curitiba e as lares é 10 Vem! Toda cidade vem com a gente Decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente Decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente É 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10, é 10 Todo mundo é 10, hein? É 10, é 10 da cabeça, é 10 É 10 da cabeça, é 10 É 10, é 10 É 10, é 10, é 10 O decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente Normélia conquistou a gente Decente, decente, sente O 10 conquistou a gente Decente, decente Toda cidade vem com a gente Dona, estamos com você, hein? Vice, Tonho de Joãozinho Que tem um trabalho incomparável É sucesso, hein? É Normélia na cabeça E no coração Juntos somos mais fortes Ficha limpa como a gente Trabalho sério e decente Normélia é 10 Contou e o meu povo Não troque o certo pelo duvidoso Nonó, nossa confiança Nonó, estamos com você Nonó, Normélia de novo Birimbao é 10 Com a força do povo Nonó, nossa confiança Nonó, estamos com você Nonó, Normélia de novo Birimbao é 10 Com a força do povo Normélia já mostrou Que aquela política antiga acabou Por nossa cidade ela tem Todo respeito e amor Vamos continuar Trilhando esse novo caminho Juntos com Normélia E Tonho de Joãozinho Nonó, nossa confiança Nonó, estamos com você Nonó, Normélia de novo Birimbao é 10 Com a força do povo Nossa confiança Nonó, estamos com você Nonó, Normélia de novo Birimbao é 10 Com a força do povo Com mais saúde e segurança Esporte e educação O meu voto é consciente Meu voto é 10 de coração Normélia e Tonho Com compromisso e popularidade Eles têm Toda gente reconhece Que essa dupla é do bem Nonó, nossa confiança Nonó, estamos com você Nonó, Normélia de novo Birimbao é 10 Com a força do povo Nossa confiança Nonó, estamos com você Nonó, Normélia de novo Birimbao é 10 Com a força do povo Nonó, Normélia de novo